Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, o Grupo Parlamentar do PCP veio aqui dar vida àquela muito conhecida frase de José Saramago de que o nosso passado é sempre histórico, o nosso presente tende a ser sempre caótico e que o nosso futuro, esse, tem que ser sempre utópico. E nós até já tivemos um passado histórico, onde conjuntamente conseguimos em algumas matérias, construir um país mais decente e mais justo. Sabemos bem que os desafios são imensos, mas não ignoramos os problemas nem as dificuldades. Mas o PCP ignora, ignora o contexto internacional que vivemos como a guerra no coração da Europa, ignora os avanços conjunturais e estruturais que o Governo do PS tem feito. Ignora, por exemplo, que no tema da educação estamos a construir, ainda este ano, uma escola do século XXI para alunos do século XXI, na recuperação das aprendizagens ou, por exemplo, nos avanços tecnológicos. Ignora, por exemplo, o empenho que temos colocado em garantir que quem trabalha não pode ser pobre, através da agenda do trabalho digno, através de uma valorização histórica dos salários ou da universalização e gratuitidade das creches. Ignora, por exemplo, o investimento que estamos a fazer para financiar e para salvaguardar o SNS, através do PRR ou da negociação e dos avanços nas carreiras. Ignora, por exemplo, que pela primeira vez este país está a olhar com ambição para a ferrovia ou para a habitação. Ignora, por exemplo, que a nível conjuntural temos dado apoios extraordinários às bolsas de estudo, temos dado apoios às rendas e aos créditos ou temos, por exemplo, reforçado os apoios sociais. Bem sabemos que o PCP já quis participar num passado histórico, mas agora parece que era ensaiar com a direita uma espécie de presente que quer muito que seja caótico, ignorando o nosso contexto e ignorando os avanços do Governo. Por isso, essa é que é a minha pergunta. Qual é que é o futuro utópico que o PCP deseja? É o futuro de há um ano atrás onde se colocam em causa direitos e liberdades e conquistas? Ou é, pelo contrário, retirando a direita da centralidade do debate político nesta casa e avançando no Estado social e nos direitos sociais?